Vai sofrer, vai lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Na minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Se tem te dizer Se tem te dizer Você já doeu Mas hoje não é mais Isso é meu vizinho, né? Coisa boa Joga a mãozinha lá em cima Todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão lá em cima agora Ao vivo pelo nosso Instagram Ao vivo pro Brasil inteiro Pelo YouTube O homem que não levanta a mão Não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão É porque não tomou banho Pra vir na festa hoje Joga pro lado Pro outro Assim, ó Foi, mas não é mais O quê? Segura a trem, bola E aí? A número um Sim Intente dizer Já doeu Mas hoje não dói mais E aí? O que é estranho aqui, é chope? Mais ou menos Vamo pra mim Como diria, né? Vão, bebê Você não vai tomar sozinho, não Acrepa o pau Fela da puta E aí? Ui Alô, amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais E não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Cadascar a vi Rapaz Bilagra desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só o quê? É bom demais É só que nós dá pra um exemplo É mesmo Só te peço por favor Não demora muito tempo Se o dono quer fechar Na porta do boteco Pois será lá fora Sentado na calçada Quando chegar Te explico o endereço Bebe da desgraçada Se tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira 2 Pra ir ouvindo as minhas mágoas No caminho Vem cá o descalço aí Rapaz Quanto mais na escola Atrai Mas elas tem que me ligar A minha terminou Comigo por mensagem Milagra desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Rapaz É difícil demais Eu só Quanto mais na escola Atrai Mas elas tem que me ligar A minha terminou Comigo por mensagem Milagra desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só o quê? Vizinho Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu expliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando Na minha vida Um morro Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Que status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando Eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando Na minha vida um morro E aí? Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando o seu topo? Estados que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém mais Quem diz que eu mando o seu topo? Estados que eu não queria Olha É mais ou menos assim Resbira em fundo Vou te atender Cê dá, cê não cair O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir E aí? Olha pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Joga lá em cima aí Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube Hoje não cabe mais Não vamos terminar Feliz É mais ou menos Igual aos outros casais Eu não aguento Mas fingir que se tomou A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Do seu país Eu não aguento Mas fingir que se tomou A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Não vale Olhe pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Onde? Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Dos seus pais Eu não aguento Mas fingir que se tomou A novela das nove Acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa Dos seus pais Mas já o quê? É mesmo Independente se estão com seu herói Se estão com seu companheiro Se tá solteira Se tá casada Se tá noiva Se tá namorando Se tá ficando Toda mulher nasceu Pra ser a mulher maravilha De alguém um dia Já dizia Já dizia aquele velho ditado O brilho de todo homem Nasce da luz de uma mulher Viu Sendo espalhado pela casa toda E as maridão E as maridas E as maridas lá E as maridas Arrascadas Com um sorriso, banca, eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém, liderar ainda Pelo lado a mulher maravilha Tem um vinil de gente correndo na sala Com um sorriso, banca, eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém, liderar ainda Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ter herói de alguém, liderar ainda Mulher maravilha Só quem tem filho sabe o que essa música significa Eu e esse cara aqui teve o mesmo privilégio quase no mesmo tempo E queria pedir pra quem apagou Levanta de novo o flash do celular aí Continua com o flash do celular, a tela do telefone, não importa Cada um de vocês vai iluminar essa noite Que essa aqui a gente vai filmar É uma homenagem de Zé Neto Cristiano e do Caldas Cáutra A todas as mulheres maravilhas do Brasil, do mundo Quem ainda não tem filho, pelo menos tem mãe, não é verdade? Eu acho que Quando se trata de mulher maravilha A gente fala no geral, como o Cristiano disse As que já são, as que vão ser um dia Então levanta o flash do celular lá em cima Todo mundo segura e canta bem bonito Que essa aqui vai pro nosso Instagram Vai pro Instagram do Caldas Cáutra E tá ao vivo pelo Youtube, pelo nosso Instagram também Isso aqui é o Caldas Cáutra E não sei que hora que é agora Que meu relógio eu não atualizei Que hora que é agora? Cinco e meia? Cinco e meia da manhã Como diria aquele ditado, né? Só os fortes sobrevivem, não é verdade? Vejo o íris Levanta ali em cima e canta assim, ó Sabe aquele amor que se multiplica E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho Que eu vou te dar Vem! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Vai, carequinha! Toca, meu carequinha! Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante Mais seu coração vai me querer Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim Muito obrigado, Brasília Eu já doei Tanto fio O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi a número da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Você me deu aula de como aprender a te esquecer Se vem te dizer Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei em você E já doei Mas hoje não vai mais E aí, bebê? Fala comigo! Bota um palcinho pra Goiânia! E tô a margem de duas horas Ensaiando uma recaída E meu medo já tá na tela É só apertar o verde que liga me ver E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver se com inspiração e hoje para ela Vem o empurrãozinho que falta Pra completar Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Derruba tudo, vai, vai! Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Atenção Goiânia, bota a mão pra cima Sou seu embaixador Se não me apoiar E vocês vivem Eu não me apoiar Se não me apoiar Se não me apoiar E você não me apoiar Tem que apoiar Eu não me apoiar E eu não me apoiar Vai subir, bota a mãozinha pra cima, todo mundo vai Atende aí E você me chama de vencer Atende aí Com vocês, Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas E eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Vamos lá Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bom dia Faltas eu cheio Que eu sentia Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu vejo Tudo é sem graça Lágrimas Empatem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor A pura linguagem do amor Choram as rosas Ajuda a gente aí Vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Tá ali E o final E o final Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Vai Choram as rosas O embaixador chegou Bebê Choram as rosas E Amazonas E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você E aí Um, dois Chalalalala Você nova beleza de qualquer lugar Chalalalala Você volta ou vou pra Goiânia Te buscar Choram as rosas Choram as rosas O dia de semana Teus lábios me chamam E por falar nem chama Pense de cima da cama O calor que você deixou E queimou esse corpo E o de janeiro tá sem graça Sem seu jeito E lembrei Daquela cesta Só com a luz de vela Pensando o outro Com as pipas No céu da favela Seu GPS Tá ligado No meu celular Ou vai voltar Com o mundo próprio Eu vou te buscar E Amazonas Fica preto e branco É o Rio de Janeiro Pede o seu capô Fica triste até o carnaval de Salvador Galera do lado direito Vai botando a mão pra cima Aqui ó Sem você Um, dois Chalalalala Você nova beleza de qualquer lugar Chalalalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalalalala Já tem que fiz de tudo Sem você não dar Chalalalala Já tem que fiz de tudo Sem você não dar Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Isso é palma de amor É, é, é Como esse no cachorro É, é, é Tá difícil sem essa mina É, é, é O Dendelzinho Gustavo não Gustavo não Quem gostou não Bota a mão pra cima E faz muito barulho Goiânia Eu vou te buscar Vamos lá, tá mais uma aí Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações Apaixonar Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama Alguém que te faz Alguém que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Vou te amar E vai sentir É toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir Vai Alguém que você ama E que te faça O que fez Comigo O sol tá afinado E vai chorar O que é? O que é? Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Maravilha E vai E vai sentir A toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Obrigado Obrigado, gente Obrigado Traz uma cachaça pra mim, amor E vai E vai Sobriu cobertura e glória Sem dizer Porquê Existe em todas as páginas Dessa história Mas crever Não tiver Não tiver Não tiver Depois de cada um tempo Você vai deixar Lá Sei lá Que pensa que agindo a silêncio Se você é capaz de me esquecer Se você é capaz de me esquecer Fala comigo, meu Deus Se eu vou ter uma bebida Seria covardia ele embora Existem tantas páginas dessa história Pra escrever E não venha inventar o meu Fala Mais Depois de todo o tempo juntos Você vai deixar o mar Será que pensa que a chuva se morrerá Mudar A cama ainda vai ver Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vem comigo mais Nosso amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou Nossa amor não acabou E ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo o que me prometeu Oh, e muito mais Tô pagando Pra ver Se você E ainda digo mais De me esquecer E de me esquecer E de me esquecer Vamos aí com a gente Todos os amantes Todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim E assim Quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E assim quanto eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Você não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser, tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo um pouco, não Que esse pouco me deixa cada vez mais louco 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 E que se acabem os segredos Louco E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E assim quanto eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo E assim quanto eu te abraço Me aperto em seus braços Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí? Obrigado Quem aqui acompanha o Gustavo Lima lá desde 2010 Bota a mãozinha pra cima aqui, ó Vai Essa foi junto com o meu parceiro Jorge Mateus Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo Todo caminho que eu sigo me leva a você De um jeito que eu sigo E um jeito que só eu esqueci Eu não sei mais o que fazer barulho aí? Quando eu te abraço Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em nós Procura entre os outros ruins, de todos os amores Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pôr do final Se não quer, se não adeça já Oh, bebê! É, rapaz! É o lado antigo coiote E se eu me entregar, será que vai dar? Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dois Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha pôr do final Se não quer, se não adeça já Segura pra mim, por favor, segura pra mim Essa aqui não tava, não tava ensaiado não, mas eu vou fazer Traz a viola pra mim, traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Beleza Essa música foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar? Essa música te hizo tanto mal, chama Por um gole a mais Eu sei Eu lo assumo, lo admito Que se foi, me errou Equivoquei Descuido na debilidade do coração Te lastimei E sei justamente o possível Para verte llorar E verme llorar Não sei Se te imploro de rodilhas, me perdones Se te ruir Eu vou lutar por esse amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este Papá, dos me deixiste Foi uma cobardia O que eu fazia Eu vou lutar por esse amor Eu vou lutar por esse amor E se me derrubar Eu vou lutar por esse amor Tratar de redimir Eu vou lutar por esse amor Eu vou lutar por esse amor Eu vou lutar por esse amor E com todos os empapados Me derriste Foi uma cobardia Eu vou lutar por esse amor 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 Em nome de todos os apaixonados De Goiânia Bota a mãozinha pra cima Tchau 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 Para comigo, meu bem Tchau 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 Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Bez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Obrigado Bez ou outra me olhava E a gente se beijando Como quem diz E a gente se beijando Um inconformado E dois doido Barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados E os convidados De queixo caído E me vendo Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Obrigado, gente E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer, meu Deus Amor, não é segredo entre a gente Que o meu tempo é E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perdente Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma pra mim Eu sei que você poderia ter escolhido Agora eu tô melhorando, o jogo tá acabando, ah E aceitar essa situação é uma forma assim Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Vamos pra cima, Goiânia diz Ainda não me chame de meu bebe Ainda não me chame de meu bebe Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso é o mais difícil Ainda não me chame de meu bebe Ainda não me chame de bebe Porque era assim que ela me chamava De um apelido carinhoso é o mais difícil Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um amor E o que? Cada um sabe o dinheiro Ela tem que ser a vida nova E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame Ainda não me chame de Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de Deus Ainda não me chamava E me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de Deus Ainda não me chame de Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Just to say Yeah Deja Fazer espanhol essa aí Of really! Por um minuto falar com os dois Quero de novo escutar sua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem delgulho E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas só e tens ganas de amar Em busca de incesante de meu amor Reemplazar, tentando encontrar a salida Quero esquecer Como se fosse fácil desacerme de ti Matando nossa história e borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Por um minuto falar de dois Quero de novo escutar tu voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem delgulho E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Me chamarás Quando te sentas só e tens ganas de amar Em busca de incesante de meu amor Reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil desacerme de ti Borrando nossa história e borrarte de mim Me chamarás Me chamarás Quando te sentas só e tens ganas de amar Em busca de incesante de meu amor Reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil desacerme de ti Borrando nossa história e borrarte de mim Oh, Deus Oh, Deus Valeu Alguém viu algum erro meu aí? E aí? Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, oh, oh Que pena que acabou Que pena que acabou Ainda não tive coragem Pela última vez O seu ser está entre nossos lençóis Na memória o calor do seu corpo debaixo do corretor E será que o nosso caso teve fim Quero ouvir de você Independente da sua visão Independente da sua visão Fala do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima Todo mundo diz vai Que pena que acabou Oh, oh, oh E o meu coração chorou Mas ainda existe amor Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, oh, oh Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez O seu ser está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo debaixo do corretor Que a gente fez amor Este lado vai, vai Será que você ainda pensa em mim Que pena que acabou Que pena que acabou Quero falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou Obrigado, Goiânia! Uma salva de palmas, peça banda maravilhosa, por favor! Do baixo, Martinho! Na guitarra, L.P. Na bateria, D.D. Na percussão, tchau! Dos teclados, William Cal! Dos naipes, Robertinho! Carequinha! Django! 29 de setembro, tem boteco do Gustavo Nini Goiânia, ok? Só digo que vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra acabar não! Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus! Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo, Deus é com vocês! Tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem uma, você tem É quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma Apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma até quando meu nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem Em mim Não tem uma, você tem Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Já não tem paz Até o meu sorris Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Vida vazia O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Noites em sono, no abandono, eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Se a vontade do meu olhar Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Dois e dentro do ar Tomar as cachaça então? Vamos lá Vida vazia De quem é, de quem é? De quem é, de quem é? Tá legal assim, hein? Dois e sem sono Dois e dentro do ar Dois e dentro do ar Dia nublado Vendo gelado Noites em lua Vida vazia De sentimento De sentimento Noites em sono No abandono Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai Até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali Fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Com um monte de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se foi eu Que deixei a janela Aperta Então é minha culpa E já que entrou Na minha vida Leve a toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Nem eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou culpar o vento Por essa bagunça E já que entrou na minha vida Leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela Aperta Então é minha culpa E já que entrou Na minha vida Leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Odea Jungle 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 Audio Chango 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL